Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, dona Jo. Coisa maravilhosa. Grande Reginello. Fala, lacraia. Reginello, pergunta que eu não quero calar. Posso lhe pagar em cheque, meu querido? Vem cá, tem fundo isso aqui? Na verdade, não. Então, o que eu faço com isso, rapaz? Segura ele. Segura ele, assim, do seu ladinho, bem pertinho de você. Quando for dia 30, eu te ligo, entendeu? Aí, assim que eu sou arraial, eu falo, Reginello, desconta! Aí, tu corre no banco e tu desconta antes que o próprio banco desconte e o valor do cheque entre lá naquele buraco negro que é a minha conta, meu querido. Ó, Craio, só. Eu vou quebrar essa pra tu, porque tu é conceito, tu é meu parceiro, entendeu? É fechamento. É isso aí. Bom, agora eu vou lá atrás de Tereza. Vai lá. Ó, se cuida aí, viu? Valeu, Reginello. Valeu, tchau, tchau. Aí, tu é parceiro. Até braço, hein? Ah, braço. Procura a Terezinha aí. Ah, eu sei. Isso é do peito, do coração. É, do peito. O que é isso aí? O que é isso aqui? É. Dona Jo, vamos ao que interessa. Eu queria conversar com você só um segundinho aqui, por favor. Ai, meu Deus, lá vem, hein? Vem pra cá, Dona Jo. Eu queria falar com você uma coisa muito importante. Eu queria, na verdade, te pedir um favor. Um favor? Um favor, Dona Jo. Tá, pede. Eu vou precisar morar aqui. Mas é... Que surpresa, né? É que isso assim não tava propriamente no meu orçamento, né? Porém, eu permito. Eu gosto de você pra caramba. Dona Jo! Aí, você fica lá no quarto do Valdomiro, porque tá foragido mesmo, né? Pô, João, como é que eu tô? Gente, olha só. Arrepiou? Eu vou falar, Dona Jo, a senhora é gente, viu? A senhora é 10. Eu sabia que a senhora não ia me deixar assim desamparar. Eu sei disso, Dona Jo. Só tem ainda a segunda parte, né? Que eu não contei. Porra, pede um favor com segunda parte. É que tem uma segunda parte. Sabe o que acontece, Dona Jo? É que tem uma pessoa que me pediu um favor, que eu tenho que fazer esse favor pra essa pessoa. Eu vou ter que cuidar de uma outra pessoa por causa dessa pessoa. A senhora me entende? Mais ou menos, né? Vai, me explica melhor isso. Sabe Sandra? Sandra é a passista? Passista lá da Unir do Cerol? Menino, não morre tão cedo. Por quê? Porque Ferdinando e Terezinha estavam agora mesmo brigando por ela aqui. Mas tem que brigar mesmo! Tá pensando o que é Sandra? Sandra é um negócio! É um negócio! Classe média altíssima! Sandra é porra! Sandra, onde é que tá a Sandra? Sandra tá aqui! A Sandra tá aqui! Aqui, aqui? E tudo isso é por causa de Sandra! Sandra! Chega aí, Sandrão! Uma coisa maravilhosa, é? Que tipo agora parou? Dona Jo! Que saudade! Ô, gostosa! Cada vez mais cada vez, hein? Quer dizer que você vai ter que tomar conta dela aqui? Tá fodendo, hein, Lacraja? Só que não, né, dona Jo? Quem der, dona Jo? Quem der, dona Jo? Quem der? Vai tomar conta de quem, gente? É que sabe o que acontece, dona Jo? Que Sandrão foi convidada, né? Teve uma proposta de trabalho, assim, ela vai morar fora. Ah, vai morar em Niterói? Não! Ô, cabeça pequena, gente! Ô, dona Jo! Olha pra Sandra, gente! Dona Jo! Isso é um negócio que... Olha pra isso aqui! Dá uma volta, meu amor querido! Só pra mostrar pro pessoal como é que é! Chega, Lacraja! Isso aqui é vidigal na veia, gente! É, isso é bom mesmo! Isso é um negócio especial! Vai pros estetes, dona Jo! É, rapaz! Vai morar em outro Niterói, que isso! Que legal! Né? Mas e aí? Então, dona Jo, sabe o que é? É que eu vou ter que fazer uma viagem pra trabalho, né? Tá, já entendi. É. A senhora já me imaginou fora do carnaval? Nem consigo imaginar isso tudo aí fora. O carnaval vai ficar fraco. Vai ficar fraquíssimo! Vai! Mas, dona Jo, é uma questão, assim, de honra, sabe? Porque eu preciso dar uma boa educação pro meu filho. Filho? Você tem filho? Gente, eu nunca vi você com criança nenhuma! É, é. Quase ninguém sabe que eu tenho filho, né, dona Jo? É. Até porque o meu filho... Esse tempo todo, né? É, é, é. Ele ficou, né? Na casa... Ficou na casa da mãe dela. Na casa da minha mãe. Ah, tá. Por isso que o pessoal daqui do meio não conhecia o garoto e tal. Mas eu sempre conheci. Sempre. Estive muito perto, muito próximo. E era isso que eu queria te pedir. Sandra vai viajar e vai deixar o menino comigo. Assim, porque se a senhora não sabe, eu sou padrinho do menino. Eu queria saber se ele podia passar o dia aqui. É claro que ele pode passar o dia aqui. Me diga, quantos anos ele tem? Oito. Oito aninhos, é. Oito. Gracinha. É, uma gracinha. Gracinha. Mas cadê essa criança, gente? E sabe o que é, dona Jo? É que tem um segredo em relação ao meu filho. Segredo? É, e eu preciso que a senhora saiba do segredo. Muito suspense, hein, gente? Vamos aí. Cadê essa criança, gente? Ah, eu adoro esse meia. Olha, gente. Peraí que tá me dando um negócio aqui. Eu tô vendo o que eu tô vendo, gente. Tá. Peraí, esse aqui é meu filho. É seu filho. Valdinho. Oi. Ele é o Valdinho. Ele é o... Ele é seu filho com mais quem? É meu filho com o Valdomiro. Ai, oi. Meu Deus do céu. Eu sou filho do Valdomiro? Eu sou filho do Valdomiro. Ixi. Ixi. Pelo amor de Deus, uma craia. Não, olha só. Como é que tu vai dar uma notícia dessa, que é uma bomba assim, na bucha? Tem que dar igual prestação, rapaz. Isso aqui é igual crediário. Será que eu matei, Dona Jo? Será? Faz alguma coisa. Pega água, pega água. Eu pego água, filho. Eu pego uma água. Hoje tem água, gente. Tá vendo o que aconteceu com ela? Dona Jo? Também, né? Tá velhinha, se sinta. Deus demais. O que é isso, rapaz? Calma para a senhora. Está no programa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espira, Dona Jo. Ô, João! Vou te matar, João. Vamos, João. Panela dele, eu tô mandando. Valdinho passou aqui? Não, não passou. Porque se ele passasse, ele já teria passado. Ah, claro. Mas o que eu sou? Oi, gente. Eu sou o Michael. Michael? Então quem eu sou? Vamos ficar calminho, mocinho? Vamos. Vamos? Não me enrola, hein? É calminho mesmo, hein? Eu sei bem como é que é isso que eu criei Jéssica. Ei! Vamos? Vamos. Mas só se você brincar de pegar, vai com você. Eu vou pegar. 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 É a mão do coração. Ah! Espera aí. Ah! Pegou! Ah! 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 Já entendi. Sabe qual que é da psicologia infantil, né? O negócio é cosquinha mesmo. Olha, se nada mais der certo, só tem uma coisa que funciona. Carinho, né, filho? Hum! Ai, coisa rica! Dona Jo, desculpa que eu comi muito açúcar no café da manhã. Mais ou menos 600, 500 gramas. Nossa Senhora, tudo isso de açúcar, garoto! Olha aqui, filho, a mamãe vai ter que trabalhar, tá? Então você vai ficar aqui, que a dona Jo vai cuidar de você e o padrinho também. Ó, as duas ordens, hein? Então, traz um pote de pão doce pra mim. Ih! Esse moleque é malandro, hein? É, pode isso. Olha aqui, eu vou, tá, filho? Promete que vai me obedecer, vai me esperar, né, filha? Prometo! Vem aqui. Beijinho. Eu prometo demais! Ó! Beijo em você, eu vou, tá? Vai na bolsa, deixa comigo, tá tranquilo. Gente, obrigada. Vai lá. Vai lá, meu irmão, vai lá. Tamo junto. Ô, Valdinho, vamos fazer assim, o que você acha da gente brincar de uma brincadeira bem tranquila? Comem, comem, comem! Antes, um abraço coletivo! Ê! Um abraço coletivo! Ê! É! 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 É quente isso? É sério? Rapaz, como é que eu vou dar essa notícia aqui, rapaz? Acabou tudo? Acabou? Todas as escolas? Tá bom, então. A Tereza vai ter um próximo. Como é que eu vou falar isso pro pessoal? Deus me ilumine, pelo amor de Deus, como é que fazia isso? É o que que é, Ferdinando? Tá se achando só porque é carnavalesco de meus colegas de samba falida. Meu amor falido a nada, eu vou levar a Acadêmicos do Meia pro grupo especial, tá? Ou eu não me chamo? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Dilato, Chetuane de Bouda. Tá? Desde a primeira temporada que tu não consegue decorar esse nome, né, Martinho? Eu não decoro. Fechou a porta aqui? Fechou a porta. Pessoal, dá licença. Eu sei que nesse episódio eu tô trazendo notícia ruim, notícia boa, notícia ruim, notícia boa, mas essa notícia que eu tenho pra dar agora é péssima. Ah, já sei. Por causa da crise no carnaval, os desfiles da escola de samba vão ter que ser dentro de Tereza, né? Que Tereza, ela não tem um corpo. Ela tem um espaço que ela aluga pra eventos, né? Me dá um envelope aqui. Me dá aqui. Envelope? Deixa eu ver se eu tenho aqui um vazio aqui, ó. Por favor. Só um minutinho. Eu vou pegar. Ah! Não sei. Lacrei. Entrega pra ela, por favor. Que que é esse, Ferdinando? Sua mágoa. Enderecei e coloquei o CEP pra você, tá? Engole a minha mágoa. Pessoal, chega! Chega! Eu tenho uma notícia séria pra dar. O prefeito vai cortar a verba do carnaval. Eu tô toda cagada. Logo agora, por quê? Por que isso comigo? Tereza, eu preciso de um lenço pra chorar. Aqui, diabo. Pega aqui, ó. Seu tamanho tem que ser um grande. Ai, escroca! Chora! Adoro essa música de drama. Tô queres citando nisso, Tereza. Eu preciso de um consolo. Eu tenho uma outra notícia pra dar. Fala. Vocês são ridículos! Volta a música, por favor. Eu te ouviré de perra de lua e venha do país Onde ele não fale. Eu crezerai a terra Jusqu'á para o meu amor Por favor! Por favor! Eu te ouviré de perra de lua e venha do país Esse aí é bom? Eu vou me consolar nele. Se consola aqui que esse é ótimo também. Só um minutinho. Vamos trocar. Mais 10! Me ajuda, por favor. Obrigado, obrigada. Gostou, Marquinhos? Adorei. Você gostou mais de qual? Eu gostei do de cima. Parece que é maior. Ele ficou me seduzindo esse louco. Ai, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Por quê? Calma, Ferdinando. Eu vim te ajudar. Deus? Homem, não tá vindo minha barba, não. É claro que eu sou eu. Esse garoto, Ferdinando, esse menino joado. Por que você tá chorando? Eu nem tava chorando. Ah, porque os caras maus querem acabar o carnaval. Tipo os vilões do bem 10? Meu amor, gente, muito pior que esses vilões, tá? Os políticos. Prefeito! O prefeito quer cortar a verba do nosso carnaval, da nossa melhor festa. E por que vocês não viram políticos? As gays iam votar em mim, né? Eu ganho. Eu ganho. Eu ganho. Eu ganho. Ele vota em mim. Ele vota em mim. Vai, homem de Jesus. Vai, homem de Jesus. Ai, que isso? Finalmente apareceu. Que barba é essa? Algodão doce, tá vendo? Pelas barbas do profeta. Agora entra, tá? Volte! Ei! Vai! Tá vendo? Tá educado. Ah...